Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo e hoje o vídeo é bombástico, é bombástico, foi um negócio assim, meio que em cima da hora, a gente veio aqui no desmanche aqui em Londrina, que a gente veio trazer a moto do Miguel e a gente veio no desmanche aqui, e tudo isso é culpa do Miguel, é culpa dele, ele trouxe lá no desmanche, e conversa vai, conversa vem, conversa vem, mano, acabei de comprar, olha aqui, esses caras é doido, culpa do Miguel viu, não tem nada de culpa da vida, olha aqui rapaziada, achamos essa Hornet batida aqui e acabamos de comprar um motor de Hornet, vocês não estão entendendo a noção, motorzinho com 24 mil km rodado, motor zero, está amacinhando ainda, não deu 10 vezes 200 por hora, E rapaziada, mas, eu não sei o que eu vou fazer com esse motor, aonde eu vou colocar esse motor, então, quero que vocês correm aqui nos comentários, deixem aqui embaixo, aonde a gente coloca esse motor aqui, galera, não sei o que eu vou fazer, eu comprei porque eu sou louco, né, e teve um preço bom, preço acessível, então, está aqui o motor de Hornet, tudo, a gente pegou tudo, com chicote, bomba, mas eu não levo o tanque inteiro aqui para não arrancar a bomba, né, eu levo tudo, eu levo o tanque inteiro logo, então, joga dentro da cajetinha e pau, então, rapaziada, a gente comprou esse motor de Hornet aqui, e, mano, eu não sei nem onde eu vou colocar esse motor de Hornet, mas, deixe o comentário, Então, vocês, vai comentar aqui, aonde quer que nós coloque esse motor, aonde vocês falarem para colocar, mano, aí coloca, mano, só não fala para colocar na bunda, porque na bunda não dá, beleza? A gente já volta aí, esse cara vai arrancar aí do quadro aqui, a gente já volta com mais detalhes aí, beleza, rapaziada? Esse cara arrancou o motor do quadro, a gente voltou aqui, já está aqui, ó, olha lá, ave credo! Aí sim, hein, top! Levinho? É, levinho! Aí, rapaziada, o motorzinho, ó, o motor, parece o motor de CB300, o motor de partida? Aí, da hora, hein! Ó o peãozão! Peão, então, vamos, vamos carretar ele na carreta? Você pega lá, eu pego aqui! Você pega lá, eu pego ali! Pega a porquinha aí, ó, para o parafilo! Pera aí, está só um lugar aqui! Pega a porquinha! 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 Rapaziada, o cara pegou sozinho lá, velho! Ah, você soltou um pouco nem meu dedo, solteu! Aqui em cima, você está com o dedo em Moscão! Vai, 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 vai! Pera aí, pera aí! Você está doido, bicho! Negretou! Olha o que eu estou no bagulho! Você estragou meu dedo! Mano do céu! Olha, eu pego os dois coletores com ele! Cadê as TBI, os bagulhinhos, né? É, agora vamos pegar o restante das coisas lá! Está ali, ó! Ah, estou sem medo! Ah, depois, depois cai a unha! Vamos ver, então, ó! TBI, aqui é para ver a injeção, ó! Olha, é levinho, bagulho! Ó! Não, parte de fruto não quero, não! Não, pode fechar, hein! Aqui, velho! O sensor, dá uma amassada, mas não dá para não dar o dedo usado! Agora eu estou com um radiador de 300, mano! Não dá para não usar esse radiador aqui ainda! Está amassadinho, mas caleta entorta! Amassadinho do bom? Chicote, o que mais precisa? A sonda, o sensor está tudo aí? A sonda, o motor está tudo aí! Retificador! Retificador! O que é esse bom aqui? Dá o bruxo do motor! Está chiquei! Está vendo aqui! Fica a caiada! Da parte elétrica vem tudo aqui já! Tudo não funcionar já! Beleza! É o quê? A rebina está no motor, entendeu? Beleza! É um pico! Eu estou com certeza! Uma coisa te dá um brito, vai pedir o negócio aí! Vai ver o socorro! É! Ó! Olha o carro aí! Ó, logo! Dá uma abração! Não! Nossa, o tamanho do bagulho Você não vai cair nada pela fora da Caetinha Caiu uma peça Não pode cair nada, né rapaziada Agora, a gente vai no Paulinho que ele tem que decodificar lá o bagulho Como quer que não tem chave, né rapaziada Vai arrancar o code, alguma coisa assim Vai arrancar o code, não sei o que lá Então a gente se crambala no Paulinho, beleza? A gente vai lá no Paulinho e já bora Rapaziada, ó Chegamos aqui no Paulinho com o motorzão da Horn O Paulinho já pegou a central ali pra tentar tirar o controle do bagulho E o Paulinho vai tirar aí? É o mobilizador É o código da chave lá Como nós não vamos conseguir fazer outra chave com esse módulo É, não tem a chave O motor tá funcionando Nós vamos desabilitar o código da chave Daí você liga com qualquer chave Qualquer chave na liga Mas eu não sei ainda Você pode fazer até um botão daí Porque como vai ser um protótipo, faz um botão Liga-se Ainda não sabe ainda O que que não tem? É, o Start Stop, coloca só no Ignis Stop Só no Ignis Stop, tá ligado? Mas não sabe ainda o que que a gente vai fazer com esse motor Onde a gente vai pôr? Não sei ainda Entendi, você não sabe o que é Eu quero que a galera comente aqui Deixa aqui nos comentários O que que a gente faz com esse motor, mano? Onde a gente põe esse motor? Deixa a galera dar uma dica Tô com a garantidão lá fora Onde aonde? Não, menos aí Aí não Foi em qualquer lugar Menos aí, entendeu? Tô fora desse projeto aí Os caras acabaram de convidar Tô nos escorregando Esse projeto O Paulinho vai ter parte desse projeto Ele vai participar desse projeto E ainda vai voltar pra O que é? Pra voltar pra estrondar Vai voltar pra sair fogo Vai ser projeto único aí, rapaziada Um projeto único no Brasil Que, vou falar pra você aí Vai ser mostrado Todos os procedimentos aí Passo a passo Passo a passo do projeto Mas a gente não vai revelar agora Porque vai que tem alguém Que tem uma opinião Ou algum projeto melhor Que nós tá pensando em fazer, né? Aí a gente pode ver O que a galera tá pensando Então, tipo, o canal é pra vocês O que vocês pedirem, a gente vai trazer É isso ou não é? E você viu o motor longo? Tá filé a motorização, né? Filé, chicota, tudo bonitinho Bateu, pegou A central tá filé Bateu, pegou Não, bateu, pegou Não, bateu, pegou Não, bateu, pegou Só põe uma bateria lá, um escape É? Não, o escape veio tudo amassado na batida Mas eu perguntei pro canal Mas esse motor aqui não é de fruto não, né, mano? É, provavelmente é, mano A manhã parece que era mod de autódromo Projeto que tava a moto lá É você, ah, colocar essa moto Ô, o motor tava com 24 mil rodados 24 mil caindo, mostrou Mas zero É zero, mano, 24 mil Não é que 24 mil tá maciando É mesmo que você não coloca 24 mil Tá maciando o motor aqui, mano Tá, também Moda diferente Então 24 mil tá suado Porque eu tenho que fazer uma revisão de bronzinha, né, velho? Olha aí, ó Mas aí você me desafia Não, não é que pode fazer uma revisão de bronzinha Mas aí você vai deixar ele pra estar lendo o projeto, filho Mas aí vai Na hora que eu revelar esse projeto aqui vai bombar Já mete a chave, já revisa agora Oi Não tem preguiça não Então, rapaziada, deixa o comentário O que vocês acham do projeto Ou vocês... É, eu não falei do projeto ainda, né? Mas comenta aqui Esse cara é foda Comenta como é, esse dia eu vi o pessoal comentando lá O Rick fala uns negócios Depois dele mesmo se entrega na próxima frase O maior culpado O maior culpado disso tudo Ou o cara que deu início nisso aqui que foi lá Olha lá, ó Foi sim Foi sim Foi sim Esse projeto vai ser único e vai bombar Eu tô aqui no meio, tô meio perdido, meu irmão Então para aqui Me dá ver seu vídeo então Pode ser? Pode ser Vamos estragando primeiro aí Ah, o Instagram Vamos fazer o Instagram de todo mundo Ó, e mais uma vez eu vou pedir Vai lá no canal do Paulinho, mano Segue nós, segue nós Só pra bater uns 500 mil pra dar um careca Vai ficar careca Quero ver, mano Pô, tem que vir cada um tirar um pouquinho, mano Tem, tem 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 Que Que Em cima de uma moto ali Não Mano Entra Gó Até o próximo vídeo UU U ua U U U Transcrição e Legendas por Quintena Coelho